Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais alguns comentários sobre a prova de português do TPS. Hoje a gente trouxe para vocês o tema pronomes, tá? Vamos ver como aparece no concurso algumas questões vinculadas a isso. E o que dá para aproveitar dessas questões para um exame futuro? Então aqui, primeira questão que eu trouxe para vocês é do TPS de 2003, lá atrás, mas não deixem de pegar todos os TPS para fazer desde 2003. Foi o primeiro ano que o CSP começou a fazer e daí para frente estudem mesmo todas as provas passando ano a ano por elas, tá? É importante. No TPS de 2003, na questão 1, item 3, trouxe, então, a seguinte afirmação. De acordo com a norma padrão do português, é correta a substituição de cujos verbetes por do qual os verbetes. E o gabarito é correto, aqui, né? Na linha 2. Muita gente em vários países fala um pouco de inglês todo dia sem perceber. Sem contar o informatiquês, cujos verbetes são expressões do mais puro inglês. Então, ele está pedindo para trocar esse cujos por do qual, né? Então ficaria assim, contar o informatiquês do qual os verbetes são expressões do mais puro inglês. Sempre que vocês, então, forem perguntados sobre qualquer troca de cujo por do qual, essa troca é verdadeira, tá? Saibam que isso é possível. Então, cujo sempre é equivalente a do qual, porque sempre dá ideia de posse, né? Sempre estou retomando algo que veio antes. Então, sem contar o informatiquês, cujos verbetes, do qual os verbetes. Fica no singular porque o do qual concorda com o termo anterior. E aí tem o artigo separado, né? Do qual os verbetes. Diferente do cujo que faz a contração, né? Do pronome relativo com o artigo. Cujos verbetes. Só explicando a questão do número. Mas a troca é exatamente igual. Cujo tem relação de posse, exprime relação de posse. Então, cujo é igual a do qual, da mesma forma que se perguntar em algum momento, onde é igual a em que ou no qual, né? Tá? Cujo é posse, é do qual e onde é em que. Isso sempre vai ser colocado, isso sempre vai ser correto se for perguntado a vocês, tá? Tudo bem? Eu gosto que vocês estudem as provas passadas por isso, né? Para pensar, então, qual que é a resposta daquilo para se aparecer novamente em outro contexto, em outro texto, você saiba qual é a resposta esperada. Então, de acordo com a norma padrão, é correta a substituição de cujos por do qual. Sim, é certo. Isso já apareceu em outras provas depois, mais para frente. Não foi só aqui em 2003. Aí, a seguinte é do TPS de 2016, já. De 2003 para 2016, né? Vamos lá. Então, máquina do tempo. No excerto apresentado, são exemplos do uso de linguagem formal escrita. A construção com o pronome relativo cujos, e o emprego da forma verbal faça na oração antes que eu faça. Sim, né? Tanto o cujos quanto o subjuntivo são marcas de formalidade. Ninguém, dia a dia, usa o cujo. Ou até pode usar, não vou dizer ninguém, mas é menos comum nós escutarmos cujo por aí, né? Não é uma marca de coloquialidade. A gente usa do qual quando usa, né? Ou faz algum malabarismo para expressar essa ideia de posse. Mas, né, a menina, a cantora de cujas músicas gosto, ela está meio difícil de ser escutado, né? Você fala, ah, cantora, né, que tem umas músicas que eu gosto, ou algo, sei lá, a gente fala de uma maneira dando bastante volta, mas não usa o cujo para fazer esse tipo de construção mais concisa, mais sintética. O cujo é de uma linguagem formal. E o emprego do subjuntivo, o faça, ainda é bastante usado, né? A gente usa, ele coloca ali na linha, aqui para baixo, na linha 60, mais ou menos, né? E depois a decifrar antes que eu o faça. Né? Sim, o faça é mais usado, né? Espero que ele faça tal coisa, espero que aquilo aconteça, mas nós sabemos que o futuro subjuntivo muitas vezes aparece também como marca, como se fosse um verbo no infinitivo, né? Então a gente usa o subjuntivo como uma marca também formal, né? É muito comum falar, ah, mas se eu pôr isso aqui em vez de se eu puser, por exemplo, né? Ou se eu ter tempo em vez de se eu tiver tempo. Então o subjuntivo, ele é uma construção por si só mais rebuscada, né? E portanto mais formal do que o emprego coloquial do indicativo ou do infinitivo, né? Então o emprego da forma verbal faça também é um exemplo de uso de linguagem formal escrita por ser um exemplo de subjuntivo, tá? Eu espero que ele faça tal coisa. Ainda que seja no presente do subjuntivo, só por ser subjuntivo nós sabemos que ele exige um rebuscamento maior do que o indicativo ou o mero uso do infinitivo, pensando no caso dos futuros, tá? Então, correta, ambos são elementos de linguagem formal. Tem gente que às vezes tem dificuldade de falar, ah, mas é tênue esse limite, né? Porque, sei lá, eu uso a norma padrão, então para mim isso é correto. Então tudo bem, mas você tem que pensar de uma maneira um pouco mais geral, né? Do que é mais coloquial e o que é exemplo de uma linguagem escrita, literária, em comparação ao que a gente escuta corriqueiramente. Bom? Próximo exemplo, TPS de 2014. Peguem aí. Que começa com o texto, uma das razões, porque Rosalina, tá? Texto de Altran Dourado. O anterior, enfim, acho que vocês devem ter mais na mão, o TPS de 2016, mas era o texto do Ariano Suassuna. Aqui. A questão de Z. Nos trechos e dentro dela rugia a seiva, a força que através de verdes fusos da vida flora e a fauna, e a voz que a princípio chegava do ele e nos ouvidos, alta demais, os pronomes relativos que introduzem orações de natureza diferentes, sendo a primeira de caráter restritivo e a segunda de caráter explicativo. O que sempre aparece na prova, acho que nós já até vimos aqui, né, no Cláudio comenta, mas costuma aparecer bastante justamente essa cobrança a respeito das orações adjetivas, né? Eles gostam muito de cobrar a função do que, na verdade, e aí o que aparece também como pronome relativo. Mas quando a gente tem orações adjetivas, lembra que elas sempre começam com pronomes relativos. Não só o que, mas o que é o mais comum, né, um cujo também começa uma oração adjetiva. Mas as orações adjetivas, então, começam com pronomes relativos, e aí isso cai muito na prova porque eles cobram. Primeiro, então, se é uma oração adjetiva, depois, como aqui, qual é o valor dessa oração adjetiva, porque a oração adjetiva pode ser ou restritiva, né, ou explicativa. Explicativa, caracterizada, então, pela presença da vírgula antes do pronome relativo, e a restritiva sem vírgulas antes do pronome relativo, né? Já vou falar um pouco mais disso. Além disso, do valor das adjetivas ser restritiva ou explicativa, e o uso, então, da vírgula para marcar essa diferença de sentido, né, e classificação das orações, também tem outro ponto que, importante aí, que os pronomes relativos têm função sintática, né? Então, eles também, por exemplo, na própria prova de 2003, não, 2004, um ano depois da primeira que nós vimos, tem uma questão perguntando a respeito da função do quê, e isso já apareceu outras vezes também, perguntas a respeito de qual é a função sintática do pronome relativo. Então, é algo que cai bastante, tá? O pronome relativo e a função do quê, e aí, principalmente, vinculado às orações adjetivas. Aqui, então, né, não precisa nem voltar no texto, só pelo exemplo aqui apresentado, você já consegue classificar justamente por quê, né, a força que, através de verdes fusos, da vida, a flora e a fauna, no primeiro caso, não tem vírgula antes do quê, então, esse pronome relativo está restringindo que força é essa, está restringindo o sentido, né? Eu digo, a menina que chegou é bonita, é essa menina específica, não é qualquer menina, e não são todas as meninas que são bonitas, eu estou falando dessa específica que chegou, então, eu não coloco a vírgula antes do pronome relativo. Diferente da frase seguinte, que é, e a voz, que, a princípio, né, colocou uma vírgula depois, só tem aquela voz, não tem outra a respeito do qual se esteja falando, uma vez que já está especificado, que é essa voz específica, eu coloco uma vírgula depois, deixando a oração adjetiva com sentido explicativo, ou seja, generalizado a respeito de algo que já foi particularizado, né? Eu digo, por exemplo, Machado de Assis, vírgula, que foi um grande escritor, não tem mais de um Machado de Assis, então, eu coloco a vírgula antes desse quê para dar o sentido explicativo, porque o termo anterior já está particularizado, né? Então, correta também. A questão a respeito, perguntando a respeito das vírgulas nas orações adjetivas. Aí, depois, 2011, aquele texto sobre Oscar Niemeyer, que o Vinícius de Moraes fala do Oscar Niemeyer, lembram? Vamos lá. Tinha uma questão assim. Acerca dos mecanismos de coesão empregados no texto, julgue os itens subsequentes. Os pronomes aparecem, então, bastante para cobrar leitura, para cobrar não, né? Para verificar um bom entendimento do texto, para verificar leitura. Então, quando ele pergunta a respeito de coesão, é justamente o que esse pronome está retomando. Na verdade, é mais um exercício de leitura do que do pronome em si, mas cai bastante, né? As referências, os referentes dos pronomes, a pergunta a respeito dos referentes dos pronomes. Aqui, por exemplo, quando ele diz a elipse em nem que ele estará na linha 18, vamos lá, é esse trecho aqui. Oscar não acredita em Papai do Céu, nem que estará um dia construindo Brasílias Angélicas nas verdes pastagens do paraíso. Então, a elipse em nem que estará, que é nem... Oscar não acredita nisso, nem que ele estará um dia fazendo tal coisa. Então, a elipse em nem que estará, o emprego do pronome anafórico ele, na linha 20. Continuando, põe ele, né? Anafórico, porque retoma Oscar. Lembram que o anafórico retoma e o catafórico antecipa. O anafórico associa com o A, né? Aquilo que veio antes. O anafórico pega ali o de trás e retoma. E o catafórico antecipa uma informação. Então, a elipse em, aqui embaixo, a elipse em nem que ele estará, o emprego do pronome anafórico ele, são mecanismos de coesão utilizados para referenciar o substantivo Oscar. Correto. Né? Tanto, aqui, a elipse do ele, né? Tanto a elipse do, do ele que retoma Oscar. Elipse porque não está aparecendo, mas você subentende, né? Quanto o ele escrito, né? Marcado deliberadamente, mas que também se refere a Oscar, estão aparecendo aí para, né? Referenciar o substantivo Oscar. Para retomar esse substantivo. Né? Elementos de coesão são elementos de uma boa escrita do texto, né? Você não precisa repetir Oscar todas as vezes. Você pode deixar elíptico, nome, você pode usar um pronome para substituir, mas são tanto essas omissões quanto as variações com a finalidade de melhorar a clareza de um texto. Não só a clareza, melhorar o estilo mesmo de um texto, né? Porque talvez até ficasse também tão claro quanto escrever Oscar todas as vezes, mas o estilo ficaria ruim. Bom? Tudo bem, então? Anafórico antecipa, catafórico... Desculpa, Anafórico retoma como o catafórico antecipa. E... Aqui, o último, novamente, TPS de 2003. Vamos lá. Hum... Deixa só eu escrever para vocês isso, porque quando eu escrevo, eu tenho a impressão que vocês escrevem também. E aí... Acho sempre melhor... O anafórico, então, retoma uma informação, né? Acho sempre melhor garantir. E o catafórico antecipa. Tá? Então, eu vou dizer, o exemplo é este. Ainda vou falar qual é. Esse este tem função de catafórico. Ele antecipa a informação. E o anafórico retoma algo que foi dito. A última. Em 2003, a respeito do pronome LH. Tinha ali o trecho, o texto 2, sobre a conceituação do termo poder. E aí vem a seguinte pergunta. Julgue os itens seguintes referentes à conceituação do poder expressa no texto 2. O pronome LH, na linha 6, refere-se a do fato poder. Aqui, ele fala. Se não há dúvida acerca da importância do fato poder, nem de sua expressão nas ciências sociais, as dificuldades são inúmeras para definir a natureza e a substância. Para definir a sua natureza e substância. Sua de quem? Né? De novo, exercício de coesão, né? De ver o que que esse LH está retomando. E aí, sim, ele retoma a do fato poder. Tem gente que, às vezes, diz, ah, eu achei que ele retomava só o poder. Mas, enfim, de qualquer forma, o referente é o mesmo, né? Mesmo seja o poder ou do fato poder, é essa ideia que ele está retomando. Uma coisa não vai excluir a outra ou ele ampliar um pouco para do fato poder trazer desse sintagma inteiro. De qualquer forma, não vai eliminar isso de ser um referente. A questão aqui, principal, além de, não principal, mas uma questão que eu também quero chamar a atenção para a qual eu quero chamar a atenção, é que esse, é lembrar que esse LH, então, além de funcionar como objeto indireto, lembrar que ele também funciona como um objeto indireto com sentido possessivo, tá? Alguns gramáticos chamam isso de adjunta de nominal. Eu chamaria também se a prova não chamasse assim. Mas, quando cai na prova esse LH dessa forma, ele aparece como objeto indireto com sentido possessivo. que é esse LH com valor de posse, com valor de sua, né? Para definir, para definir-lhe a natureza e a substância, justamente para definir a natureza e a substância dele, né? Do fato poder. Ou sua natureza e substância. Quando você tem o LH, então, com esse valor de sua, né? Ou dele, dela, no caso dela, né? Por exemplo, aqui é, na verdade, aqui é ou sua maneira, por isso que eu pensei no sua, sua maneira, ou dele, né? Do fato, definir a natureza dele, do fato poder. Quando você tem essa substituição para o LH, você tem o LH, então, com esse sentido possessivo, tá? A ideia de posse. É diferente do LH, objeto indireto, com o valor de a ele, a ela, né? de respondi-lhe, né? Que viria, respondi-a ela que viria. Não é a mesma coisa, né? Se ele, você não vai trocar por um a ele, a ela, para definir a ele, a natureza, né? É para definir a sua natureza e substância ou definir a natureza e substância dele, do fato poder, tá? Então, eu queria só chamar a atenção porque isso também já apareceu em outras provas, o LH com o valor de pronome possessivo, né? Com essa ideia de posse, de sua, né? Quebrou-lhe a perna, quebrou a sua perna, não é quebrou a perna a ele, né? Quebrou a sua perna. Tá bom? Estudem pronomes porque são questões que se repetem bastante e, como vocês puderam ver, se repetem de forma diversa porque os pronomes são bastante, né? Úteis na nossa língua, servem a bastante coisa, então também podem ser cobrados de forma muito diferente. Abram a gramática do Cunha e dispensem aí uma certa atenção para o capítulo de pronomes e também colocação pronominal, né? Não se esqueçam disso. Tá bom? Até a próxima. Tchau!